Era o que nós esperávamos que acontecesse, porque desde o primeiro momento nós dizíamos que não tinha base para aquela prisão ser estabelecida, não tinha fato. Uma prisão preventiva, depois de um ano de um processo iniciado, ia se prevenir do quê? Então, realmente foi uma prisão que nós avaliávamos do ponto de vista para fazer efeito midiático mesmo, e da forma como ocorreu. Então, eu acho que o Supremo reestabelece aí a ordem das coisas e o direito. Quero dizer que nós nunca nos negamos a responder qualquer processo, acho que como pessoa pública que somos, tanto eu como o Paulo, qualquer senador, deputado, tem que responder. Ainda que a gente ache injustas as acusações, ainda que saiba que não são verdadeiras, nós temos que responder. O que não pode acontecer é o devido processo legal não ser respeitado, é não se respeitar a Constituição. Como que se prende alguém sem ter um fato para prender? E isso ficou claro agora no despacho do ministro Toffoli. Quer dizer que eram ilações, suposições, não tinha nenhum fato que pudesse justificar a prisão.